Olá, me chamo Nicole Dallacoa Lopes, sou docente de engenharia química da Unipampa, Campos Bagé e vim apresentar o trabalho sobre desenvolvimento do material de sorvente do resíduo da casca da acássia negra para o branqueamento de óleo de arroz. Junto a mim estão os docentes Natália Bretas de Verde Souza e Rogério da Silva Camargo e o docente André Ricardo Felck de Almeida. A acássia negra é uma planta muito cultivada para a extração de madeira de seu termino. Com isso, gera uma grande quantidade de resíduos sólidos. Este material não apresenta valor comercial e nem aplicações conhecidas. Conforme a literatura, há diversos tipos de biomassas que podem ser aplicadas na produção de materiais absorventes. Entre esses materiais encontram-se a cana de açúcar, a palha de milho e a casca de arroz. Para que ocorra a sua produção, é comum utilizar a ativação do material, podendo ser física ou química, visando melhores resultados. O processo de branqueamento se dá a partir do óleo bruto, que é substituído, submetido inicialmente a degomagem, neutralização, branqueamento e desodorização, resultando no óleo de ferro de arroz refinado. Na etapa de branqueamento, são usados como absorventes o carvão ativado e tex clarificantes, para maximizar a retirada de peróxidos, pigmentos, compostos secundários, da oxidação e resíduos remanescentes. A metodologia empregada no presente trabalho foi a seguinte. Moagem e moinha de facas, seguindo de lavagem álcool corrente, secagem e estufa 105 graus Celsius por 24 horas, e impregnação de parte do material com hidróxido de sódio, que nos dará o material impregnado com hidróxido de sódio, ou pirólise, que nos dará o carvão ativado. A pirólise é feita durante 30 minutos, em 500 graus Celsius, sobre a amostra de atmosfera de nitrogênio. A caracterização deste material foi realizada de acordo com o diâmetro da partícula, mais específica real, mais específica bulking, por usada de leite partículas e também realizada análise térmica. Em relação aos resultados obtidos, o diâmetro da partícula indicou que houve um aumento da área superficial. A relação entre a massa específica real e bulking indicou que houve um aumento na quantidade dos poros do material. E a porosidade do leite influencia o tratamento químico, gerando uma compactação do material. Lembrando que aqui na tabela, a casca da cássia moída e seca está representada pela sigla C-A-M-S, a casca da cássia ativada química e termicamente pela sigla C-A-Q-T, e o carvão comercial pela sigla C-A-Q. A análise de T-A indicou que houve perda de água, indicada pelo círculo I. Já o segundo indica redução de celulose e lignina. E o terceiro círculo indica a perda de hemicelulose. Observamos a tabela, percebe-se que todos os absorventes produzidos foram capazes de absorver os peróxidos, ácidos graxos livres, carotenoides e orizanol, presentes no óleo de faraulo de arroz neutralizado. Resultando em um percentual de diminuição desses compostos. Analisando apenas os absorventes produzidos quanto à redução do seu percentual de orizanol, percebe-se que a casca da cássia ativada quimicamente obteve um menor percentual de 17,5%, o que pode ser considerado um fator positivo quando comparado com os demais. Ao fim deste trabalho, foi possível concluir que a ativação química do resíduo da casca da cássia negra com hidróxido de sódio promoveu uma modificação nas características físicas, bem como a degradação de compostos indesejados, indicando que o material quimicamente tratado pode apresentar um bom potencial como absorvente. Tanto a casca da cássia ativada quimicamente quanto a casca da cássia ativada quimicamente e termicamente apresentaram resultados satisfatórios ao serem empregados no processo de branqueamento do óleo de arroz, atingindo parâmetros de redução de paróxidos, acidez, carotenoides e cor melhores do que quando empregado ao absorvente comercial, o que demonstra que o material produzido tem potencial dissortivo. Muito obrigada. Qualquer dúvida, são disponíveis nos e-mails. Obrigada. Obrigada.